Venham aqui no plano superior, botão esquerdo, esboço. Então vamos aqui em, na aba esboço, venham em ranhura reta no ponto central, deem um clique aqui na origem e arrastem para cá. Mais ou menos assim, pressionem ESC. Então vamos medir aqui qual é o comprimento dessa peça, vale medida. 350. E a largura dela é 25. Então vamos ver aqui em esboço, dimensão inteligente, seleciono esta linha e vamos por 350. Agora seleciono esta linha, esta linha aqui e vamos por 25. Agora eu vou vir aqui, avaliar, medida, vou selecionar este círculo aqui e este aqui. 350, eles estão centrais concêntricos com este raio aqui. E o diâmetro deles é 12. Estão, são 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte pessoal, selecionem esta linha aqui, ele não vai entender como se eu fosse selecionar esta linha, porque ela está, ela faz parte deste recurso. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, vem aqui em esboço e pega a ferramenta círculo, coloquem aqui neste ponto, um círculo aqui, um círculo aqui e agora mais um mais ou menos aqui, outro no centro e outro aqui, fechando 5. Pressionem ESC. Então agora pressionem CTRL, mantenem o CTRL pressionado, selecionem esta, esta, este círculo, este, 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 selecionem todos, coloquem igual e deem OK. Então agora dimensão inteligente, seleciona este aqui e vamos por 12. E o que a gente vai fazer aqui agora é uma coisa nova para vocês. Olhem só, se vocês observarem, a gente quer que esta cota aqui, que este círculo aqui fique no centro daqui até aqui, vocês concordam? Ou então eu posso dizer que a distância que eu quero deste círculo para cá seria esta cota de 350 dividido por 1, 2, 3, 4. Concordam? Porque se eu quero daqui para cá, ou seja, esta dimensão aqui, coloquem aqui qualquer valor, a gente quer que seja 350 dividido por 1 espaço, 2, 3, 4 espaços. Então é isso que nós vamos fazer, vem aqui em dimensão inteligente, seleciona este círculo aqui e põe aqui qualquer cota. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, deem dois cliques em cima desta cota e coloquem igual. Nós vamos colocar uma equação aqui e esta equação vai ser o seguinte, igual esta cota aqui dividido por 4 e deem enter e pronto. Deem ok aqui e aqui está ela, tem um símbolo de equação ao lado, isso aqui é uma coisa nova para vocês, pelo menos que eu estou ensinando. porque observe que sempre quando a gente modificar esta cota, por isso que é legal trabalhar com equação, quando eu modificar esta cota aqui, esta cota aqui vai ser sempre este valor dividido por 4, ou seja, vai ficar sempre centralizado aqui. Este que é o legal de trabalhar com equação, pessoal. Então agora eu posso fazer o mesmo com esta aqui, só que eu vou aplicar uma outra equação agora, vou dizer que esta cota é igual a esta e sempre quando modificar esta, vai modificar essa, ou seja, as cotas do desenho estão relacionadas a esta aqui. E se eu quisesse colocar este círculo aqui também, eu poderia colocar uma relação entre ele e os 350, e sempre quando eu mudasse os 350, mudaria o círculo. É muito legal a gente trabalhar com equação. Então agora nós vamos fazer o seguinte, deem dois cliques em cima desta cota, coloquem igual esta cota aqui e deem enter. Pronto, deem ok aqui e fechou. Se eu colocar 400 aqui, querem ver o que vai acontecer? Ele vai correr junto, mudou para 100, porque esta cota aqui é esta cota dividida por 4. Estão vendo? Se eu colocar 100 aqui, olha que vai ficar 25, entenderam? Porque esta cota aqui é 100 dividido por 4. Então vamos pôr aqui 350. É muito legal trabalhar com equação, pessoal. Chega um ponto que a gente pode fazer colocar um desenho inteiro relacionado a uma cota só. E quando a gente modifica ela, a gente vê o desenho se modificando, explodindo. É muito bacana. Então vamos colocar aqui orientação de vista. E vou vir aqui e vou ver qual é a espessura dela. Avaliar, medida. Aqui a cota seria 4.76mm, seria 3 barra 16 polegadas. Então vou vir em chapa metálica, flanho de base aba. E vou colocar aqui 3. Vamos usar agora polegadas. Eu vou botar esta cota aqui. Então coloquem 3 barra 16, agora pressionem shift aspas polegadas. Se a gente der enter ele vai funcionar. Querem ver? Olha ali, colocou 4.76mm. E dê em ok. E pronto, pessoal. Esta aqui é a nossa peça.